A pessoa com deficiência internada com Covid-19 agora pode contar com um acompanhante no hospital, seja instituição pública ou privada. A norma inclui quem tem transtorno do espectro autista. O projeto de autoria do deputado estadual Nilson Berlanda foi aprovado pela Assembleia Legislativa e acaba de ser sancionado pelo governador Carlos Moisés da Silva, se transformando em lei estadual. O texto determina que o acompanhante pode ser um familiar ou cuidador, com idade entre 18 e 59 anos, deverá estar identificado com crachá e seguir todas as normas de segurança e de controle de infecções determinadas pelas unidades de saúde. Também é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual recomendados pelas autoridades sanitárias. O acompanhante deve ser designado pela família ou pelo próprio paciente e deverá firmar um termo de conhecimento dos riscos de contaminação no ambiente hospitalar. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 26 de outubro.